Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom meus amores, o vídeo de hoje é uma hidratação capilar usando a glicerina Vocês me pediram muito esse vídeo já há muito tempo que eu estou aqui enrolando para trazer esse vídeo para vocês Mas o vídeo de hoje é um vídeo maravilhoso para você que está com seu cabelo danificado, ressecado, precisando de uma hidratação Você ainda não tem um bom produto, uma boa máscara capilar e você tem qualquer máscara e quer fazer uma boa hidratação Quer recuperar o seu cabelo, quer tirar aquelas pontas duplas, quer tirar aquelas pontas ressecadas Bom, está chegando aqui agora, deixa o seu gostei que é muito importante Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo Me siga lá no Instagram que eu quero fazer muitos vídeos Logo, logo eu vou começar a fazer vídeos lá também, assim como eu faço aqui no canal E quero que vocês vão lá ver os vídeos que eu vou postar lá, tá bom? Então me siga lá para a gente ficar sempre bem pertinho um do outro Então vamos à receita, eu espero muito que vocês gostem e vamos lá! Como usar glicerina nos nossos cabelos? Vamos ver como usar glicerina nas misturinhas caseiras para hidratar o cabelo, economizar um dinheirinho Já que ela é econômica e rende bastante Os benefícios da glicerina nos nossos cabelos Hidrata, suaviza os cabelos, ajuda a reduzir os frizz, dá maior definição aos cabelos cacheados, tá bom? A hidratação capilar com a glicerina, você vai precisar de duas colheres de máscara de hidratação capilar Qualquer tipo de máscara 5ml de glicerina líquida Essa aqui é a glicerina líquida do Japão Mas você pode estar utilizando a glicerina de cada país que você tiver aí da sua preferência Para quem mora no Japão, essa daqui encontra na farmácia Você vai precisar também acrescentar 5ml de água Caso você quer que essa máscara rende, tenha uma quantidade maior Se você achou que ela ficou grossa Dependendo da consistência do seu creme de cabelo aí Mas vai da sua preferência Eu não coloquei, tá? Então o que você vai precisar fazer depois disso? Mistura bem todos os ingredientes, tá bom? Após você colocar aí todos os ingredientes, misture todos os ingredientes e aplique mecha por mecha no cabelo Coloque uma touca ou sacola plástica, mesmo com importância Abafa para não perder a umidade e deixe agir enxado Bom meninas, o tempo de espera no seu cabelo, eu não vou falar porque vai da sua preferência Se você quer deixar 10, 15, 20 minutos o dia inteiro Você que escolhe o tempo que você quer Essa misturinha, além dela abaixar o frizz, tudo Ela vai nutrir e também hidratar o seu cabelo, tá bom? E aí gente, o que vocês acharam dessa receita? Não é simples? É muito simples e baratinha Você encontra a glicerina em qualquer farmácia E além disso, a glicerina é ótima não só para o cabelo Mas também para você usar nos seus cosméticos Quando ele não estiver muito bom, assim, por exemplo Uma base que está muito ressecada, que está craquelando a sua pele, né? Eu já dei várias dicas aqui no canal para vocês E vim compartilhar com vocês mais essa dica de como você recuperar o seu cabelo danificado Se o seu cabelo está muito ressecado Se o seu cabelo está precisando de uma hidratação Faça essa receitinha que é muito simples e bem econômica Enquanto você estiver fazendo a sua limpeza na sua casa Deixa aquela touca na sua cabeça Tá agindo aí E depois você lava que você vai ver o resultado Que fica maravilhoso, tá bom? Deixa o seu comentário aqui Deixa o seu like Se inscreva no canal Compartilhe Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri